Se inscreva no canal Xene no Campo Rádio Futebol Online, a melhor equipe do rádio online transmitindo os jogos ou do estúdio ou do estádio, comentaristas no dia a dia trazendo as suas opiniões, muita informação com descontração, então se inscreve, ativa o sininho e tamo junto nos jogos aqui no Youtube. 32 minutos e 47, a equipe do Corinthians vai buscar o gol, Bocelli, na perna direita, deu o passe para o Magrelova e bateu, guardou! Xene no Campo GOOOOOOOL! É gol do Corinthians! Love! Solove! Solove marca! Se inscreva no canal Xene no Campo Rádio Futebol Online, a melhor equipe do rádio online transmitindo os jogos ou do estúdio ou do estádio, comentaristas no dia a dia trazendo as suas opiniões, muita informação com descontração, então se inscreve, ativa o sininho e tamo junto nos jogos aqui no Youtube.